Minha filha e eu acabaram de chegar à fraia do porto de Boca Beach. Enquanto Jennifer visitava uma amiga, eu estava testando um novo sistema de ignição de um maçarico submarino. Magica perigosa. Versão brasileira Herbert Richemitz. Acima, uma enguia elétrica observava a interessada, mas se mantinha à distância. Parte do teste era deixar um dos maçaricos no fundo para sabermos em quanto tempo a permanência no fundo do mar o prejudicaria. Eu estava quase terminando o teste quando vi uma coisa que nunca havia visto antes em todos os meus anos com o mergulhador. Ouvi sons de dentro do baú. Alguma coisa ali dentro estava se mexendo. Havia alguma coisa viva ali dentro. Envolvido em correntes de canteados, não havia como abrir. Quem quer que eu estivesse vivo ali dentro, não ficaria por muito tempo. E finalmente conseguiu abrir. Havia uma mulher dentro dele. A impressão que eu tive foi que ela havia quase se afogado participando de algum tipo de mágica. Não gostei nada daqui. E resolvi ir lá em cima dizer isso a eles pessoalmente. Papai? Jennifer estava no pier para me receber. Quando eu a vi, percebi que havia visto o número de mágica da sua amiga. Fazia parte de um show local. Então, por causa de Jennifer, eu deixei de lado a minha bronca. Essa é a verna? Tudo bem. Espero que não esteja zangada. Acho que eu sou tão, senhor Nelson. Esse daqui é Harry Baldwin. É o mágico. Ele criou esse número. Ah, senhora Baldwin, como vai? Oi. Nesta festa surpresa, qualquer um pode entrar. Oi. Obrigada, querida. Já que viu tudo, o que você achou, hein? Já que perguntou, pelo que eu vi, me parece que Verna correu um grande perigo lá embaixo. É pra isso que o público paga, Nelson. Perigo? Perigo de mentirinhas, senhor Baldwin. Esse aí foi pra valer. Notou perigo lá embaixo, pai? Sim, muita dificuldade com o último cadeado. Ouça, ele tem apenas três minutos para desmanchar a coisa toda. É todo o ar que ela pode levar naquela garrafa. É, senhor Baldwin, eu sei que não tenho nada com isso. Mas eu acho que devia rever a segurança do seu mundo.